O Monster Legends é um jogo que evoluiu muito nos últimos anos. Antes, nós tínhamos os lendários como os monstros mais fortes do jogo e, até que recentemente, mas não tão recentemente assim, nós tivemos a introdução dos míticos, monstros muito mais fortes que os lendários e atualmente os míticos que dominam o Monster Legends. Nós já tivemos várias gerações de míticos, míticos urbanos, míticos ponderados, míticos silvestres, míticos galácticos. Atualmente estamos na era galáctica com o lançamento de míticos galácticos e, na próxima temporada, quando acabar essa temporada atual, nós teremos uma era oceânica com prováveis míticos oceânicos ou, até mesmo, novos monstros que não serão míticos e, sim, mais fortes que míticos. Será? O que importa é que os míticos dominam o jogo atualmente, mas e para você que está começando o jogo agora, como é que faz para você pegar esses monstros que são os mais fortes do jogo? Por isso, no vídeo de hoje, vou apresentar para vocês 4 formas gratuitas e super fáceis de você que é iniciante e está pegando o seu primeiro mítico no Monster Legends, tá? Então, com essas formas, você vai conseguir vários míticos e vai evoluir sua conta. A chave para evoluir uma conta hoje no Monster Legends é você ter mítico forte, porque com o mítico forte você vai fazer masmorra, você vai fazer PVP, vai subir de liga, vai atacar na guerra, vai ganhar moeda de guerra, enfim, só tem benefícios. Então, 4 formas de você conseguir mítico de graça, muito fácil no Monster Legends. Bora começar o vídeo de hoje. Antes de começar, se você curte esse vídeo aí, desses vídeos, né, que são dicas para iniciantes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, bora lá para o vídeozão de hoje. Número 1, Monster Ulde. Bom, galera, para quem não sabe, essa é a minha conta, tá? Se você está chegando no canal através desse vídeo, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz, se inscreve no canal, meu parceiro. Essa aqui é a minha conta, já está toda maximizada, né, nível máximo e tal. E para quem não sabe, o Monster Ulde é isso aqui, ó. É um cinema que fica na ilha principal, na lateral da ilha principal. Se isso não apareceu para você ainda, fique calmo. Este Monster Ulde costuma aparecer depois que o jogador está há uma, duas semanas jogando sem parar, tá bom? Sem parar, que eu digo, é tipo ficar dois, três dias sem jogar, tá ligado? Entrar no jogo todo dia, basicamente. E aí, quando esse Monster Ulde aparecer para você, vai ser só sucesso, mano. Porque no Monster Ulde tem muitas recompensas boas, inclusive células de míticos, isso mesmo. Inicialmente, nos primeiros momentos que chegar o Monster Ulde para você, provavelmente ele só vai estar te dando ouro, comida. Mas ao decorrer do seu jogo, quando você for jogando mais dias, o Monster Ulde vai atualizar. Vai chegar células de míticos para você quase toda hora. No início de toda a temporada, tem célula do mítico que está no passe grátis. Tem célula do mítico patrocinado do mês. Tem mais célula de outros míticos também. E aí, você basicamente assiste anúncios aqui dentro do jogo. E ao assistir o anúncio, você ganha células desses monstros aí, aleatoriamente. Aqui mesmo, neste momento, está dando células da Kyrida, que é uma mítica galáctica de natureza e metal. Está dando células também do Boss Darekis, que é um mítico galáctico de raio e luz. E está dando células desses dois lendários, o Ultra Bot e também do Glitch. Mas o que interessa para a gente são os míticos. E se você assistir todos esses vídeos, depois de um tempo vai recarregar, você vai poder assistir mais. E aí, se você assistir tudo direitinho, muito provavelmente você vai chegar muito perto de juntar as 100 células necessárias para fabricar um mítico no laboratório de monstros muito facilmente, tá bom? Lembrando, esse evento vem em todo início de temporada. A temporada atual que eu estou gravando esse vídeo começou na sexta-feira. Já faz quase uma semana que começou. E nos primeiros dias da temporada, o monstro que está no passe grátis atualmente estava lá no Monster Wood. Muita gente assistiu o vídeo do Monster Wood e pegou ele, que é o Voltaic. Então, ele estava com as células dele no Monster Wood. Esse monstro aqui também, que está em evento de procriação, também tinha as células dele no Monster Wood. O Preston. Enfim, a galera que assistiu todos os vídeos, esperou zerar, assistiu os vídeos, esperou recarregar, assistiu de novo. Conseguiu esses monstros totalmente gratuitos. Só assistindo o vídeo. Depois que você juntar as 100 células do monstro, só vir no laboratório, fabricar. Fabricar o monstro muito facilmente. Você só precisa das 100 células do bicho. Fabrica no laboratório, que você desbloquear acho que no nível 21. E pronto, GG tranquilamente. 2. Evento de Procriação Bom, galera. Em vários dias aí dentro do jogo, nós temos os famosos eventos de procriação. São eventos que você procria monstros e aí tem uma chance de vir esses monstros aí exclusivos, né? Na maior parte dos casos, míticos. Totalmente de graça. Você só precisa ter bastante sorte de vir um monstro que você quer, tá? Pra você ver se tá rolando esse evento, é bem simples. Você vem na sua montanha da procriação. Então, temos a chocadeira, temos a montanha da procriação e temos a árvore da procriação. A árvore da procriação é como se fosse uma chance extra de você fazer o monstro. Então, obviamente, se você tiver a árvore também, você vai ter o dobro de chance de conseguir o monstro, tá? Mas se você não tiver, não tem problema. Lembrando que a árvore você compra na loja gastando joias e não é muito barato. Então, você vem na sua montanha da procriação e clica em evento e vai aparecer todos os monstros que estão procriáveis naquele momento e quanto tempo que eles vão ficar procriáveis. Por exemplo, nós temos aqui vários míticos procriáveis nesse momento. Daqui 21 horas, eles já não vão ser mais procriáveis. E aí, você escolhe qual mítico que você quer. O caso aqui nosso, pra você que é iniciante, algumas procriações são muito difíceis porque usa lendários e provavelmente você não vai ter esses lendários. Porém, em todo início de temporada, nós temos um evento de procriação que usa comum ou que usa incomum e raros pra procriar monstros. Provavelmente, você vai ter esses monstros por ser iniciante. Então, o evento de procriação em questão é o evento de procriação do monstro patrocinado da temporada. Então, todo início de temporada, chega esse tipo de evento e aí você vem no monstro patrocinado da temporada, que no caso aqui é o Preston, nessa temporada que eu estou gravando o vídeo. Clique em Procriar e olha as procriações que esse monstro usa, velho. Ele usa esses dois monstros, Fire Kong e Grensal, que são dois incomuns e aí tem chance de vir ele. Ele usa também Pandaken e Tarzape, que são dois raros e tem chance de vir ele. Então, juntando dois incomuns ou então dois raros, tem chance de você conseguir esse mítico totalmente de graça. Você só precisa de ter sorte, tá? E aí, se você colocou a procriação, deu um dia e 22 horas por aí, você conseguiu o mítico de graça pra sua conta. Então, sempre que tiver esses eventos, eles são voltados pra iniciantes. Tente fazer o mítico, tá? Em todo início de temporada, nós temos esse evento aí, do evento de Preston, que você pode olhar aqui na barra lateral e já vai aparecer evento de Preston, que é o monstro patrocinado dessa temporada. Na temporada que vem, tem outro monstro patrocinado que vai vir em um evento parecido com esse, Procriação. Então, você consegue fazer muito facilmente, sem muitas dificuldades. Você só precisa mesmo de ter sorte, tá? Número 3, passe grátis. Bom, galera, nós temos o jogo dividido por temporadas, que duram mais ou menos 3 semanas e meio por aí. E toda temporada, nós temos um passe no Monster Legends. Na verdade, dois passes. Nós temos esses dois passes que aparecem aqui no canto superior esquerdo. Nós temos o passe lendário, que normalmente vem em monstros bons aí, míticos, né? Mais recompensas como joia, comida, ouro e tudo mais. E nós temos o passe de batalha, que é o passe que vem o monstro dos balzinhos de PVP, né? Que você ganha nos balzinhos de PVP pra quem é a arena mais alta. E também, além de vários baús e tudo mais. Mas o passe que interessa pra gente é o passe lendário. Porque no final de todo o passe lendário, nós temos um mítico totalmente de graça. E o atual, né? O monstro grátis desse passe lendário é o Voltaic. Atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo. Então, se você completar as missões do passe, lembrando que toda sexta-feira chega novas missões do passe. Você completa as missões do passe, que estão aqui nos desafios, né? Ganha esses pontos. E vai aumentando sua pontuação no passe. Quando você chegar nessa pontuação, no caso aqui atualmente é 1620 pontos, você pega o Voltaic totalmente de graça. Então, você pega o monstro mítico galáctico totalmente de graça se você chegar nessa pontuação. E não é muito difícil. São missões fáceis. Como, por exemplo, vencer quatro batalhas no PVP usando um monstro de água. Isso é tranquilo de fazer pra você que é iniciante. Vem ser três monstros no PVP com o monstro do Livro Inverno. Então, você vai lá no Livro Inverno, na biblioteca, e vê quais monstros que estão lá no Livro Inverno. E aí, você só tem que usar esse monstro lá no PVP e vencer a batalha que você ganha a pontuação. No caso aqui, nós temos um raro, ó. Que é tranquilo de fazer até. Temos alguns épicos. Então, não são monstros muito difíceis. Você que é iniciante consegue completar várias missões. E toda sexta-feira chega várias novas missões. E se você completar, pelo menos a maioria, você consegue esse mítico do passe grátis tranquilamente. E aí, vai ser mais um mítico pra sua conta totalmente de graça. Só fazendo missão no passe. Você tem 27, 26 dias pra fazer isso. É bem tranquilo. Faça todas as missões quando aparecer. Tem missões também de procriação. Procria um monstro usando um monstro de água e metal. Só colocar comum de água, comum de metal. Trovão e natureza. Comum de trovão e comum de natureza. Você que consegue fazer tranquilamente. Sem muitas dificuldades. Faça todas as missões. Pega o seu mítico do passe grátis. Que ele vai te ajudar muito. Número 4. Caça-recompensa. O Caça-recompensa é um evento que chega nos finais de temporada. Na última semana de temporada, temos o Caça-recompensa. E o Caça-recompensa traz pra gente vários míticos na loja da era. A gente usa pra comprar esses míticos. Células desses míticos. Moedas do Caça-recompensa. Como essa loja aí que tá aparecendo aí pra vocês. Pra quem não sabe como jogar o Caça-recompensa. Eu já gravei um vídeo aí no canal ensinando a como jogar o Caça-recompensa. Só você pesquisar Caça-recompensa Mostrade Brasil. Que provavelmente vai aparecer um vídeo aí de eu ensinando como jogar o Caça-recompensa. Mas basicamente o Caça-recompensa é um evento que chega na última semana da temporada. E nesse evento você tem um mapa cheio de peças. Você vai abrindo essas peças. Enquanto você abre as peças, você pode encontrar sacos que te dão recompensas. Como comida, ouro, joias. E durante essa caça, você pode encontrar o fugitivo. Que é o objetivo principal do Caça-recompensa. Ao encontrar o fugitivo, você tem que matar ele pra passar de fases. E ganhar recompensas melhores na próxima fase. Lembrando que no meio disso tudo, vários jogadores estão junto com você no mapa. Procurando esse fugitivo pra matar também. Se você conseguir matar o fugitivo, você passa de fase. E assim ganha recompensas melhores. E também ganha moedas do Caça-recompensa. E com essas moedas do Caça-recompensa, que você vai estar comprando as células dos místicos no Caça-recompensa. Até pra galera que é iniciante, é bem tranquilo. Você vai procurando os sacos, né? Eu sei que matar o fugitivo vai ser difícil pra quem é iniciante. Mas aí é só você focar em ir procurando os sacos. Porque os sacos também dão moedas de Caça-recompensa. E aí ao juntar uma quantidade legal de moedas do Caça-recompensa, você foca em um mítico. Todo Caça-recompensa eu gravo um vídeo aqui falando qual o melhor mítico que tá na loja do Caça-recompensa. Porque sempre a loja do Caça-recompensa muda. E aí você foca nesse melhor mítico que eu vou falar pra vocês quando chegar o Caça-recompensa. Eu sempre falo. Foca nele e compra só as células dele. Que eu tenho certeza que você vai conseguir as 5 células dele pra fabricar no laboratório. Tá percebendo que tudo remete ao laboratório, basicamente? Por isso é muito importante você chegar no nível que libera o laboratório. Porque ele vai ser muito importante pra você fabricar os seus míticos, tá bom? Porque nem sempre você vai conseguir o ovo do mítico. Normalmente você vai conseguir as células dele. E aí com as células dele, sem células, você fabrica ele no laboratório. Então tente desbloquear o laboratório e já ir evoluindo aí o quanto antes, tudo bem? E bom galera, essas são as formas mais fáceis de conseguir mítico aí de graça no Monster Legends atualmente. Eu não sei se vai continuar com os míticos na próxima era, né? Nós estamos terminando agora a era galáctica. Vai vir a era oceânica. A gente não sabe se vai continuar com míticos oceânicos ou se vai chegar uma nova raridade nessa era oceânica. Mas atualmente os míticos são os mais fortes do Monster Legends. Por isso eu gravei esse vídeo aí de 4 formas de você conseguir seus míticos totalmente de graça. Até você que é iniciante pode conseguir facilmente. E boa sorte aí na sua caçada dos míticos. Realmente ter um mítico vai ajudar muito na evolução da sua conta. E eu espero que você consiga esse objetivo, bem? E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo do canal. Valeu, tamo junto. Fui!